Fazer justiça séria Fazer justiça séria Acaba com a miséria Do povo trabalhador Foi eu fria na fazenda Fui expulso do meu chão Mas a vida é muito forte Eu não quero a morte não Eu só quero a igualdade No meio dessa cidade Pra poder ganhar meu povo Fazer justiça séria Acaba com a miséria Do povo trabalhador Fazer justiça séria Acaba com a miséria Do povo trabalhador Eu trabalhava tanto tempo E não tive condição E cheguei nessa cidade Saudade no coração Peço a Deus Peço a Deus Fazer justiça séria Acaba com a miséria Do povo trabalhador Amém Peço a Deus Todo mundo Obrigado.